Boa tarde, Roberto, a todos os ouvintes da Rádio Interativa. É verdade, se nós comparamos, pegando lá do ano de 2021, foi um ano bastante complicado, com pandemia, com situações um pouco complicadas das máquinas. Esse ano, mais precisamente da metade do segundo semestre, metade do ano para cá, é um esforço do prefeito Maxwell e de toda a equipe, a gente está com o pátio de máquinas bem, numa situação confortável, digamos assim, em relação ao maquinário, para que a gente possa estar desempenhando o trabalho. Chegou lá atrás uma escavadeira hidráulica, chegou um arretro, chegou uma bobiquete agora, que já começou os trabalhos, chegou uma patroa nova, que começou anteontem os trabalhos, tudo isso agregando para que a gente possa realizar um bom trabalho. Os trabalhos, Roberto, eles estão sendo feitos com cascalhamento, tivemos problemas de chuva, que alguns trechos que a gente tinha feito, que a gente acabou tendo que voltar e fazer alguns repares, mas estamos com a nossa frente municipal, a nossa frente de trabalho, hoje fez ali trechos, fez na linha São Jorge, agora está aqui na linha Pitoca, realizando um cascalhamento, os acessos às propriedades, o cascalhamento da estrada principal, fazendo as melhorias, porque dentro, em breve, janeiro, esse ano a gente prevê uma boa safra, então vão ter bastante movimento de caminhões. A gente está dando até uma aceleradinha agora, porque o final do ano está chegando aí, né, Roberto? Muito bem. É até interessante a gente falar dessa questão do final de ano. O município de Capitão Nandas Marques vai ter alguns funcionários em excesso, vai ter algumas secretarias também, que dão uma diminuída no fluxo de trabalho, como que vai ser lá na Secretaria de Obras, secretário? A Secretaria de Obras, como de costume, vai agora, a partir de agora, a gente vai já começar, né, tirar um pouco o pé do acelerador, digamos assim, né, vamos concluindo essas questões de cascalhamento aí, e dia 20, o nosso pessoal sai de férias, né, eu, né, vou estar trabalhando, o secretário, o Robson da Agricultura, porque é um conjunto, o Pátio de Máquina com a Secretaria da Agricultura, em relação a máquinas de trabalhos no interior, né, a gente trabalha junto. A gente vai estar ali de plantão, mas vai ficar aí cinco operadores, né, porque, mesmo porque eles não podem, porque entraram pelo processo seletivo, né, vai ficar apenas um, em relação às obras na cidade, apenas um pedreiro, né, ali dois motoristas, para quê? Para que a gente possa estar realizando alguns trabalhos de emergência, né, vamos estar fazendo alguma manutenção, porque também os mecânicos pegam férias nesse período, fica um ali para a gente estar resolvendo algumas coisas, né. Então, o que a gente quer pedir para a população, Roberto, que agora entenda esse momento, é um momento de final do ano, que não só a Prefeitura Municipal, todos, né, as empresas, naturalmente, dá uma, tirando o comércio em si, de dentro da cidade, dá uma segurada, né, período de férias do pessoal. Então, a gente vai estar realizando apenas os trabalhos aí, meio que de urgência, de emergência mesmo, aí nesse final do ano. Então, a gente pede o pessoal, nem fazer pedidos agora, né, de máquinas, assim, porque a gente realmente vai dar dando uma segurada. Temos que ter alguma máquina trabalhando no interior, porque vem aí mês de janeiro e o pessoal vai começar a fazer silagem, então a gente tem que dar assistência numa melhoria de silo, esse tipo de coisa, assim, né. Importante até a gente falar nessa questão que daqui a pouquinho já tem a questão de safra, o pessoal já começa a colher, enfim, no começo do ano aí já começa essa movimentação e o município volta daí nas estradas também para dar esse suporte ao agricultor. Exatamente, dia 19 de janeiro o pessoal já retorna. Então, a gente, a partir aí, a partir aí do dia 25 de janeiro, aí a gente começa com tudo de novo, né, realizando os trabalhos, porque o pessoal retorna. Agora, nesse período aí, até essa data, somente alguma situação de emergência, né, o pessoal vai ficar ali, surgiu uma emergência, né, então a gente vai estar atendendo, atendendo o produtor, né, aí atendendo os munícipes. Mas, assim, principalmente, Roberto, quero mencionar aqui, nós temos um grande pedido de números, o pessoal pede cargas de terra dentro da cidade, né, e nós temos uma dificuldade muito grande, a gente não tem aonde tirar essa terra. Se, às vezes, num serviço, a gente costuma levar, quando temos um serviço público para tirar terra, uma terraplanagem em alguma obra pública, a gente acaba liberando terra para algumas pessoas que fizeram o pedido, né. Mas, só para o hospital, para o hospital novo ali, que é uma obra pública ali, eu tenho que levar mais de 100 cargas de terra, né. Então, a população que precisa, se tiver uma urgência, dificilmente nós vamos conseguir atender dentro de imediato, né. Então, até peço, porque as pessoas têm essa compreensão aí. A questão das hora-máquinas que estão sendo solicitadas, principalmente no interior do município, ou também na sede do nosso município, como que andam? O município está conseguindo atender esse tipo de pedido, secretário? Está, dentro do possível, sim. Às vezes, a gente não consegue, como teve esses dias de chuva, às vezes fica dois dias sem trabalhar, né. Mas, reduziu bastante o número de pedidos, é que nem já mencionei antes, agora a gente está, alguma questão de silos, né, para o pessoal fazer silagem, para tratar o gado, alguns retoquem, algum ponto específico em aviário, o pessoal vai tirar frango, ah, a chubarada causou um estrago, então a gente está indo lá e fazendo esse controle, né. Mas, até o dia 20, a gente vai estar realizando isso, depois a gente vai dar uma segurada, mas só em questão emergencial que a gente vai estar atuando aí, né. Então, fica esse pedido de compreensão aí para os munícipes, né. A gente vai estar ali no pátio, mas a partir do dia 20, vai estar até o escritório, vai estar fechado, e a gente vai estar ali somente em questão, assim, emergencial aí, né, um plantão para estar atendendo as necessidades aí.